Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um bate-papo. E hoje, como combinado, a gente vai ter uma conversa rápida. Fiquem atentos aí à comunidade, eu tenho deixado enquetes lá e o pessoal pediu para a gente fazer vídeos rápidos, no máximo cinco minutinhos. Se você quiser vídeo maior, é só colocar aqui nos comentários e dar sugestões para a gente, que a gente vai estar tentando adequar para melhorar o canal, para melhorar os conteúdos para vocês, ok? Você que está chegando agora, meu nome é Sinara Carmo, esse é o nosso cantinho de bate-papo sobre perfume e aqui a gente conversa de perfume, de uma maneira descontraída, né? Um bate-papo, um café com as amigas aqui, que a gente tira um tempinho para poder conversar sobre os cheiros que chegam na nossa coleção, sobre o nosso gosto, sobre alguns perfumes e, como eu sempre digo, né? Sem delongas, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho para receber as notificações e já deixa um like aí para a gente entender que o seu, que o vídeo, né? Está atingindo aí o objetivo, que a gente está conseguindo fazer vídeos aí para agradar, agradar vocês, tá bom? Bom, pessoal, e hoje a nossa conversa é sobre lavanda, perfumes de lavanda. E eu separei, gente, três fragrâncias aqui, né? De perfumes, assim, são três lindos, três perfumes maravilhosos que me encantam, que são, né? Compostos por lavanda, lavanda é a nota principal. Se você também é uma apaixonada por lavanda, gente, me conta aqui. Se você tem algum perfume de lavanda que você usa e quer me sugerir, gente, me conta, não pode guardar novidade, coisa boa, a gente conta para as amigas. E hoje eu quero conversar com você sobre três lindos aqui, gente. Só que aquela coisa, né? Gosto é uma coisa muito singular, cada um tem o seu, a gente é apaixonada, mas tem gente que não gosta de lavanda. E aconteceu comigo uma história bem engraçada, que foi com o primeiro que eu quero mostrar para vocês, que é o Burberry Bridge Heating. Gente, ai meu Deus, eu fico louca, gente, dá vontade de passar. É um perfume que, meu olfato, nossa, agrada demais. E eu fui muito, né, muito, é, solícita, né? Indicar esse perfume para uma amiga, gente, ela odiou o perfume, achou o perfume péssimo, horrível. Ninguém na casa dela conseguiu ficar perto, não gostaram do perfume, mas eu, gente, particularmente, particularmente, fiquei triste por ela, né? Porque ela não ter gostado, mas eu sou louca pelo Burberry Bridge Heating. Para mim, é uma lavanda maravilhosa. E se você, né, também não gosta, me conta aqui nos comentários por que aconteceu isso e eu fiquei com o maior carão por causa do Burberry Bridge Heating. É uma lavanda deliciosa que eu adoro. O segundo perfume, gente, é um nacional que eu já usei quase todo, né? Ainda tá nessa embalagem aqui, gente, que é o Lavandinha. Amor de lavanda lá do Boticário. Esse perfume também, gente, é uma lavanda super confortável. Que delícia esse perfume. Já tem resenha dele aqui no canal e a gente usa esse perfume aqui, gente, e se sente tranquila. Aquele perfume agradável, bom pra usar depois do banho. A fixação dele é mediana na minha pele, mas é um perfume, gente, que eu gosto demais, que eu sou apaixonada. Se você tem e usa, eu também quero saber, me conta aqui. E pra gente não demorar muito aqui com o vídeo, gente, o terceiro, hoje foram só três. Tinha o outro perfume que eu tinha escolhido, mas depois eu tirei de cabeça, porque a lavanda dele é muito sutil. Gente, o terceiro é esse aqui, o Mungerlan Florale. Apesar, né, de ser a versão Florale, mas aqui também tem uma lavanda deliciosa que eu fiquei apaixonada por esse perfume. Tanto é que já tá aqui quase na metade. São perfumes que eu uso no dia a dia, pra trabalhar, é pra ficar em casa, depois do banho. São aquele perfume que te abraça, que te dá vontade de ficar cheirando a pele, aquele perfume que você usa e as pessoas gostam mesmo de ficar perto de você, pelo menos aqui em casa acontece assim. E eu quero saber de vocês, né, como que é a experiência de vocês com os perfumes de lavanda. Quem mais gosta de lavanda aí, me conta aqui nos comentários. comentários. Espero que vocês tenham gostado, fiquem todas com Deus e ó, a gente se vê no próximo vídeo.